Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iracy Campos. Olá, como é bom estar com você para passarmos o final de tarde juntas. A gente, assim, aí na tua salinha, como é gostoso, você nos recebe com tanto carinho, com tanto amor. E, lógico, nós trouxemos uma convidada muito querida de todos, que vocês já conhecem, já estão acostumados com o seu carisma, com a sua alegria, que é a parapsicóloga, escritora e palestrante Leila Brandão. Seja bem-vindo ao programa, Leila. Obrigada, Iracy. Olha, eu não canso de repetir que é uma alegria, uma gratidão muito grande estar trabalhando com você nesse Seja, que é um instituto, um centro espírita maravilhoso, que nos acolhe. Vocês, meus irmãos que ainda não conhecem o Seja, venha rápido, viu? Guardar seu lugar, porque fica assim, olha. É verdade, é muito acolhedor, né? Muito acolhedor. A espiritualidade nos fortalece, nos une. E isso faz com que a gente se sinta numa família, né, Leila? É realmente uma família. Eu me sinto numa família aqui. Até porque meus filhos são todos fora, meus parentes são vocês. Que bom! Somos uma grande família. Uma grande família, em nome de Jesus, né? É, sim. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre filantropia. Como que é isso? O que significa? Será que todos nós sabemos o verdadeiro sentido? É bom praticar? Será que é bom estar do lado de quem pratica ou do lado de quem recebe? Como é que funciona isso? Para falar sobre isso, nós vamos perguntar a Leila Brandão. O que é filantropia, Leila? Olha, filantropia é o ato de amar a humanidade, vamos dizer assim. Bacana. O filantropo é aquele que faz as suas beneficências, as suas doações, mas com uma amplitude maior do que uma simples caridade. Porque a caridade é maravilhosa também. O Espiritismo traz a caridade como caminho da nossa salvação. Sim. E é verdade, porque a caridade é um treinamento para você se tornar uma pessoa amorosa. Perfeito. Que a gente sempre diz, a caridade é o amor em ação. Exato. Mas a filantropia são atos que abrangem a humanidade toda. Por exemplo, quando você é aquela família Stanford, quando investiu em uma grande universidade. Porque a universidade, embora seja nos Estados Unidos, quem investe em educação hoje, investe na humanidade. Com certeza. Não é assim? Então, quando você investe em educação, você investe para o mundo melhor. Então, quem tem dinheiro e pode investir em educação, criar uma universidade ou criar um curso. E, às vezes, nem a gente que tem dinheiro. Eu me lembro, na nossa juventude, lá em Volta Redonda ainda, nós estávamos na universidade, nós juntamos dez amigos e formamos um curso de final de semana para as pessoas que não tinham hora para estudar. E a gente dava o curso preparatório para eles prestarem o artigo 99, que na época existia, prestar vestibular. A gente dava aula, nós tínhamos 150 alunos, era sábado e domingo dando aula. Olha só, caramba! Então, isso é filantropia. Com certeza! Então, a gente se tornou filantropo. Porque eu pensei que fosse filantropo, mas não é não. A palavra certa é filantropo. Filantropo, é isso mesmo. E a mulher filantropa. É isso mesmo. São palavras que a gente usa pouco, né? É, com certeza. Então, tem uma diferença aí entre caridade e filantropia. Tem, porque a caridade, segundo os estudiosos, a caridade cuida dos sintomas. Você vê que tem uma família passando fome, você vai lá e procura ajudar, é maravilhoso. Mas a filantropia vai na causa. Então, assim, por que existe pessoas passando fome? Então, vamos pensar num projeto em que possa diminuir a fome do mundo. Isso é filantropia. Então, quando as Nações Unidas se reúnem para pensar uma forma de diminuir a fome no mundo, isso é filantropia e não caridade. Porque a caridade move o sentimento. A filantropia move em âmbito maior, vai nas causas. Vai diretamente buscar na raiz do que está acontecendo. Porque a fome é o resultado da falta de algo. É, má divisão da riqueza. Tem que se repensar isso. A humanidade tem que repensar isso. Sim. Porque por que um homem que trabalha 12 horas, só porque ele não tem universidade, ele tem que ganhar menos do que aquele outro que trabalha até menos, né? É. Não é por cargo horário, é talvez por responsabilidade, o peso, o resultado do trabalho. Tudo isso pesa, mas não precisava ser uma diferença tão grande, né? É, nossa, tem uma distância aí imensa e não justifica, porque somos iguais. Exatamente. Com as mesmas dificuldades. O trabalho, tanto do homem quanto da mulher, devia ter o mesmo valor também. Com certeza. E já não tem. Então, tem muita coisa que a humanidade tem que pensar que é filantropia. Sim. Porque quando você melhora a vida de um grupo de pessoas, você melhora da humanidade toda. Porque Emmanuel tem uma frase assim, ele diz, quando o homem se levanta, a humanidade levanta com ele. Quando o homem cai, nós todos caímos, porque nós estamos todos interligados. Completamente. Que a gente queira ou não, as nossas ações influenciam no comportamento do outro. Sim, sim. É tudo um efeito cascata, né? A gente sabe que é algo que vai movimentando. E é muito importante a gente falar de filantropia, principalmente hoje em dia. porque as pessoas acabam voltando o olhar tão para si, tão para si, nesse treinamento, digamos assim, de redes sociais, que a pessoa fica confinada naquilo. É mesmo. Não é? Está demais, né? É, volta daí tudo para si, tudo para si, tudo para si. E esquece que nós somos exatamente isso, interligados. E necessitamos fazer esse movimento de transformação, de união. Verdade. Porque distancia cada vez mais, né, Leila? É, a internet, ao mesmo tempo que nos ajuda muito, que hoje a gente fala assim, gente, como é que eu vivi sem isso antes, né? Todo mundo tem a oportunidade de falar o telefone em qualquer lugar, se agendar, até trabalhar para o telefone. Mas, ao mesmo tempo, é uma escravização, porque você já não conversa direito com as pessoas, olho no olho, você perde a sua humanidade, né, Iraci? É. Porque você fazer o bem mandando lá um depósito no banco para fulano de tal, é muito mais fácil para a gente. Mas, para a pessoa que está recebendo, seria muito gratificante que recebesse a pessoa ali, o carinho, o afago, né? Não sei, a gente está tendo algumas perdas. É. De ter a convivência, o relacionamento, né? Faz falta, com certeza. Faz falta, o abraço, né? Faz falta o olho no olho, tudo isso eu acho que faz muita falta. Exatamente. Leila, a frase, fora da igreja não há salvação. Ela foi substituída pelo Espiritismo por fora da caridade não há salvação. Onde surgiu essa primeira frase? É, então, fora da igreja não há salvação. Surgiu lá em Roma, eu até anotei aqui o nome do santo, São Cipriano de Cartago. Em 258 d.C., ele escreveu sobre isso, fora da igreja não há salvação. Porque eles tinham a ideia, a igreja do caminho, a igreja fundada por Pedro, eles tinham que se esconder, ainda estava naquela fase da perseguição dos cristãos. Aí, esse padre Cipriano, ou monge, não sei dizer, porque fala só São Cipriano, ele escreveu isso, fora da igreja não há salvação. Então, eles se consideravam salvos porque pertencia à igreja do Cristo. Então, surgiu. Depois, Santo Agostinho de Poma também utilizou essa frase, fora da igreja não há salvação. Porque igreja, para eles, na época, eram os ensinamentos do Cristo. E não o templo, porque eles não tinham nem isso. Eles não tinham o templo, né? Então, eram os ensinamentos de Jesus, a boa nova que Jesus trouxe. Mas aí, ficou fora da igreja não há salvação. Quando Allan Kardec foi muito atacado, depois, em 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos. Ele foi muito atacado por alguns adversários que diziam às pessoas que o Espiritismo enlouquecia, botava as pessoas loucas. Inclusive, eu me lembro que, na Revista Espírita, eu vi uma pesquisa que Allan Kardec fez, em todos os sanatórios ali da Europa, ele fez uma pesquisa de quantos indivíduos considerados loucos estavam internados e quantos eram espíritas. Então, não tinha nenhum espírito. Ele falou assim, então, não é o Espiritismo que está colocando loucura nas pessoas. Com certeza. Aí, ele faz um artigo que ele publicou na Revista Espírita de 1861, que a gente sabe que a primeira Revista Espírita foi um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos. Sim. E por que Allan Kardec resolveu criar a Revista Espírita? Porque ele recebia a carta de todo mundo. Ele recebia a carta contando o que acontecia na casa deles, como era, um via espírito, outro contava casos. Aí, aqueles casos todos, ele publicava, que era uma forma de responder às pessoas, que eram muitas cartas que ele recebia. Aí, ele criou a Revista Espírita. E no 1861, quer dizer, já tinha, 58, 59, 60, já tinha três anos de Revista Espírita, quando ele publicou Fora da Caridade Não Há Salvação, baseado em São Paulo. Paulo aos Coríntios falou da caridade, muitas vezes. Falou. Do caminho da caridade. Aí, Kardec fez uma analogia com Fora da Igreja Não Há Salvação. Então, naquela ocasião, nós já tínhamos a Igreja Católica, Igreja Católica Apostólica Romana, que foi também, em 390 d.C., que ela foi oficializada como religião, o cristianismo... O oficial, né? É, foi a religião oficial, então, do Estado. Mas, em 313, Constantino, que era o imperador antes de Teodósio, Constantino já havia liberado a prática do cristianismo, parou a perseguição dos cristãos, porque ele se tornou cristão, o imperador Constantino. Com certeza, né? Porque, quando vem de cima para baixo, tudo vai funcionando, né? Tudo vai funcionando. E aí, em 390, quando foi oficializada a Igreja Católica Romana, aí Kardec achou por bem os espíritos, né? Porque ele estava com aquela falange de espíritos, achou por bem usar fora da caridade, não há salvação. Passou a ser um eslogan do espiritismo. Porque o espiritismo, a gente vê todas as casas espíritas, fazem a caridade, muita caridade. O trabalho é não só de beneficência, mas também de caridade, porque a gente acolhe as pessoas, a gente tem curso para os filhos dos carentes, né? Tem distribuição de cesta básica. Então, não é só a caridade, mas existe também, não é só a beneficência, existe a caridade. Porque a caridade, você usa do seu sentimento, né? Você acolhe a criatura. Exato. Ajuda, não só ajuda, mas você acolhe. O espiritismo, ele é reconhecido em todos os lugares como a religião da caridade, né? Que pratica a caridade. Que tem tantos outros segmentos religiosos, mas nem todos, ou não na maioria, pratica a caridade, né? É verdade. Então, é uma diferenciação. Às vezes, a gente está conversando com uma pessoa que não é da religião, do meio, e vem a conversa e fala assim, ah, daquela religião que faz caridade, né? Ah, vocês fazem muita caridade, né? É isso mesmo. Tipo assim, é exclusivo. E não é, deveria ser da humanidade, né? Mas a gente vê que já tem muitos movimentos de beneficência, né? Que ajudam, muitos movimentos de caridade também. A gente vê outros movimentos de igreja indo à noite, distribuir quentinhas. Então, hoje em dia, eu acho que a humanidade está melhor, porque a caridade surgiu depois de Jesus. Antes de Jesus, não existia nenhum projeto de amparar ninguém. Era a lei da sobrevivência. Mas também a gente estava num mundo muito primitivo, né? Nossa Senhora, e como? E quando Jesus chegou e falou dessa nova aliança, porque a aliança antiga com Moisés, que Deus fez uma aliança com Moisés, que segundo o Livro dos Espíritos, a primeira aliança foi com Abraão, a segunda com Moisés, e a terceira é com Jesus. Então, em Moisés, ele recebeu os Dez Mandamentos, que é um código de ética, né? Então, você não pode fazer o outro o que você não quer que faça em você mesma. É um código de ética. Essa é a segunda aliança, que a gente pode sintetizar em respeito. Então, Moisés era o olho por olho, dente por dente, porque tinha que respeitar, né? Tinha que haver o respeito. E Jesus trouxe a aliança do amor. Ele falou, não, não é só o respeito, é preciso amar também. Você tem que perdoar e tem que amar. Se te bater numa face, oferece a outra, né? Se te pedir a capa, dê também a túnica. Então, a proposta de Jesus foi a mais pura caridade. Com certeza. Porque para você ser caridoso, você tem que ser indulgente também. Tem que ser indulgente, tem que saber perdoar. Exatamente. Então, a caridade não é um projeto simples, mas o mestre fez possível, ele veio para que a gente possa acreditar nisso. Então, o Espiritismo adotou fora da caridade, não há salvação, porque não adianta você ganhar o mundo, mas não ter amor no seu coração. Com certeza. Não é? É o que Paulo de Tarso fala, ele disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tiver caridade, eu sou como um sino que tira, eu nada serei. Por quê? É interessante a gente examinar, assim, a força das palavras, né? Que Paulo de Tarso diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Então, menina, olha que coisa bonita, né? Um cara lá, de dois mil anos atrás, lembrar que existe a língua dos homens e a língua dos anjos. Qual seria essa linguagem dos anjos, né? Qual o entendimento que eles tinham para trazer isso, né? Para trazer isso. Uma diferenciação. É, porque a língua dos homens já é difícil, porque cada região fala uma língua. Ainda que você falasse todos esses idiomas, a língua dos homens, como eles se comunicam, e você entendesse a língua dos anjos, ou seja, esses espíritos do bem que chegam e tentam se comunicar com você, ainda que você entendesse tudo isso, se você não tiver amor no coração, não adiantaria nada. Principalmente naquela época, que já era hebraico, aramaico, grego. E daí é fora, quer dizer, já são uma variedade muito grande de línguas num lugar tão pequeno. É verdade, Naci. Então, você veja que a caridade, os espíritos, quando trouxeram a Kardec, essa bandeira da caridade, é porque eles sabem, e hoje em dia a gente tenta compreender, que o treinamento do amor é a caridade. Porque quando você perdoa alguém, quando você é indulgente em julgar alguém, você está treinando a sua amorosidade. E é essa construção do amor no coração pelo qual o Cristo veio. Ele veio e ele sintetizou. E eis que eu vos deixo o maior de todos os mandamentos, que resume toda a lei, todos os profetas. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É lindo, não é? É demais. É até poético. É uma síntese, assim... É de uma simplicidade profunda. Profunda. Então, aí você pensa assim, caridade. O que é? Como é que eu posso fazer caridade? Tem pessoas que acham, mas eu não tenho nada para dar. Como assim não tem nada para dar? Todo mundo tem. Todo mundo. Um sorriso que você dê, uma boa vontade que você tenha. E isso é caridade. Com certeza. É você se tornar melhor. Isso é caridade. Saber ouvir. É tão difícil, não é? É verdade. Que as pessoas, elas querem falar. Falar que sim, mas não ouvir. É verdade. E quando você encontra alguém que sabe te ouvir, às vezes você não precisa falar nada. Mas o fato de você ouvir, já alivia a dor do outro. Está ajudando e muito, não é? Tem um... Eu acho que é o Stanislau Ponte Preta, que ele escreveu um livro que se chama Tratado Geral dos Chatos. Aí eu não esqueço. Ele falou assim, chato é aquele que você pergunta assim, como vai? E ele vai contar. Porque ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer saber. Ninguém quer ouvir. Mas se você pergunta como você vai, pelo menos para para ouvir. Porque aí a pessoa vai contar e você já se impacienta. É, porque geralmente a pessoa encara o como vai como se fosse oi. Não tem o tudo bem. Porque geralmente fala, oi, tudo bem? Você pergunta o tudo bem. Tem que ouvir. É por aí mesmo. Quer dizer, tudo tem uma limitação dentro do nosso espaço, do nosso campo egóico, não é? É verdade, é verdade. Porque a gente não abre. É verdade, meus irmãos. Então, a gente falar de filantropia é uma necessidade de conversar que nós temos sobre isso. Porque a vida passa muito depressa, não é, Iracy? Nossa! Quando você vê, o tempo já passou e você vai examinar, como disse Santo Agostinho, fala na questão 919, que eu adoro. Chega no final do dia, você fala assim, como é que foi meu dia hoje? O que já acabou? O que realmente eu fiz no dia hoje? E a nossa vida, em termos de imortalidade, é como estalar de dedos. Então, passa muito rápido. O movimento é a lei do mundo, não é? É, completamente. E a gente, na verdade, a gente aproveita, absorve muito pouco desse tempo que já é curto demais. É mesmo. A gente não absorve o quanto a gente poderia ainda, porque a gente perde muito tempo com o nada. É, às vezes perde tempo com mágoas, né? Que mágoas... Outro dia eu estava lendo o sentido da palavra mágoas, eu não sabia que é má-águas. Então, quando você fala isso, eu estou magoado, você está cheio de água ruim, né? É. Água parada. Exatamente. Porque mágoa é uma água parada. Então, você tem que movimentar, porque senão dá bicho, dá doença, dá tudo numa água parada. Porque a maior parte do nosso corpo é de água. É de água. Isso mesmo, lembrou muito bem. Já pensou? Porque você contamina a água, contamina o corpo. Estragou tudo. Estragou tudo. Virou porcaria, é isso mesmo. Passa muito rápido, muito rápido. Mas nós vamos tomar um chazinho gostoso, um chazinho da tarde. E voltamos já, já no segundo bloco do nosso programa. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa. E hoje, batendo um papo especial demais com a nossa convidada, que é parapsicóloga, escritora, palestrante, Leila Brandão. E estamos falando sobre filantropia. O que vem a ser filantropia? O que vem a ser a caridade? Estamos falando sobre isso. Será que você pratica uma dessas duas coisas porque não são a mesma coisa? Então, vamos lá. Leila, muitas pessoas dizem que não sabem praticar a caridade. Sendo que a caridade pode ser praticada em falar, ouvir, enfim, como falamos no primeiro bloco. Agora, como praticar a caridade dentro de casa? Pois é, menina. Dentro de casa é que precisa muito da caridade, da indulgência, do perdão, da compreensão. Porque, segundo os amigos espirituais, a formação da família é uma grande oportunidade de refazer os equívocos de vidas passadas. Então, você encontra dentro do seio da sua família inimigos de outrora, assim como amigos também. Se você viesse só com inimigos, você estava ferrada. Nossa senhora! Então, você vem com espíritos que você conviveu no passado. Uns mais chegados, mais amigos, mais afins. E outros que você realmente prejudicou. Então, por isso que a família é tão doente, como disse Confúcio. Interessante que Confúcio tem um estudo dele que está no livro Os Dez Maiores Mestres da Humanidade, do Will Duran. O livro é do Will Duran, que fala sobre Confúcio. Confúcio diz que ele foi chamado lá na sociedade da China para resolver o problema da corrupção, resolver o problema da falta de afeto, da quantidade de doenças diferentes que estavam aparecendo, coisas que nós estamos vivenciando hoje. E Confúcio, naquela época, ele foi chamado. E, então, ele pediu que reunisse todos os sábios da época para eles pensarem uma solução para ajudar o governo chinês. E aí eles se reuniram e eles chegaram à seguinte conclusão. A sociedade está doente? Está. Não está normal o que a gente está vivenciando. Muita violência, muito desamor, muito desvio de verba, muita doença. Então, a sociedade está doente. Mas a sociedade é formada de famílias. Se a sociedade está doente, é porque a família está doente. Como que a família está doente? Exatamente no mesmo processo. Porque as pessoas não têm tolerância umas com as outras, as pessoas não se perdoam, é muito ódio disseminado dentro do núcleo consanguíneo. Então, a família está doente. Mas a família é formada de pessoas. Então, se a família está doente, é porque as pessoas estão doentes. Com certeza. Aí eles concluíram. Qual é a doença das pessoas? E eles chegaram à conclusão. A doença é moral. Por quê? Ele pode ser uma pessoa intelectualizada, continua violento, continua do mesmo jeito. Pode ser uma pessoa pobre, não quer dizer que não vai ser violenta. Então, a doença é moral. Exato. Então, o Confúcio propôs, já naquela época, que se propusesse, se realizasse nas escolas, a educação moral. As pessoas precisavam ter ética, precisavam ter honra, precisavam ter palavra. porque é assim que a gente vai transformar a sociedade. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Exato. Você fazer homens melhores, você vai fazer com que a sociedade se torne melhor. Porque as pessoas falam assim, ah, precisamos fazer alguma coisa para deixar o mundo melhor. Mas eu só vou deixar o mundo melhor se eu deixar aqui filhos melhores. Verdade. Se eu não fizer filhos melhores, não tem como deixar o mundo melhor. E você não tem como fazer filhos melhores se você não se melhorar. Exatamente. Porque a vida é uma troca, é feito de troca energética. Então, quando você lê no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, eu guardo sempre esse capítulo e esse item 8, onde Lázaro dá uma comunicação dizendo da caminhada do amor, a caminhada evolutiva do amor. Acho esse texto lindo que ele fala, do mais rudimentar de instinto, que é uma forma de amor, passando pelas sensações e, muitas vezes, estagiando nas emoções, o homem vai construindo o seu potencial amoroso até o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Mas a gente estagia nas emoções, a gente fica nessa egolatria que você falou, o que importa sou eu e os que me rodeiam, e o resto não importa, porque não entendeu ainda o sentido da vida. A pessoa que só pensa em si ainda não entendeu a razão da vida. Exatamente. É um infeliz. Com certeza. Porque tudo passa, né, Herací? Então, você está no núcleo familiar. Se você está mal com seus irmãos, se você não gosta da sua mãe, se você joga sua mãe lá no asilo, e nunca mais vai visitar, porque isso não é impossível. Eu canso de ver isso. Com certeza. Os filhos, não, minha mãe era insuportável, então, agora ela vai pagar pelo que ela fez. Ela está colhendo o que ela semeou. Então, você vê esse tipo de atitude, você percebe que essa criatura que age assim não entende nada da vida. Não. Ela não acha que vai morrer um dia, não acha, entendeu? Que vai envelhecer, chegar naquele mesmo estágio. Em que ela está sendo melhor? Em nada, né? Então, é claro que, se você tem mágoas profundas do seu pai, da sua mãe, e existem pessoas que precisam, sofreram realmente bastante. Mas, se ela buscar entender o sentido da vida, vai saber que todo esse sofrimento fez com que ela aprendesse alguma coisa. Que tudo que chega na nossa vida é para aprendizado. Com certeza. Você pode dizer assim, mas é muito altruísmo pensar assim. Realmente é, mas é assim que a gente precisa pensar. Porque não tem como. Se eu estou castigando a minha mãe, o meu pai, porque foram rudes comigo, e não sei o quê, então, informe. O que é, em que é, que você está sendo melhor do que eles? Igual para igual. Está sendo igual. Aliás, isso é muito triste, meus irmãos, porque a gente guardar mágoas, eu não sou o exemplo para falar também, não, porque eu também, eu tenho dificuldade em perdoar, eu tenho que compensar. Quando a pessoa me magoa, eu vim de uma tradição, eu sempre falo isso para as pessoas, até em tom de brincadeira, mas é triste que a minha mãe, ela falava assim para mim, minha filha, quem me faz uma, não faz duas. É o orgulho, não é? E essa tradição de se sentir magoado e afastar a pessoa não é uma coisa boa, porque a gente que entendeu hoje o que nós estamos fazendo aqui na Terra e o que nós vamos levar daqui, quando você entende isso, você começa a medir as suas ações, as suas escolhas. Exato. Não é? Porque as suas ações traz consequência, você passa para o seu filho as suas crenças, as suas dificuldades, e agora o filho, ele tem obrigação, eu falo isso, meus irmãos, que eu falo para os meus filhos também, de serem melhores do que nós fomos. Com certeza. Porque a gente deu o melhor que a gente sabia, mas o mundo oferece muito mais hoje, o mundo de antigamente não é o mesmo do agora. Não é. Então, você tem muito mais informação. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, que quando você faz o mal, você coloca hormônio ruim no seu organismo. Exatamente. Você também recebe o malefício. Quando você faz o mal, você se contamina. Se você não perdoa, você também se machuca. Perfeitamente. Então, a ciência hoje nos mostra isso tudo de uma forma muito clara. Ninguém pode reclamar que não sabia. Não tem como, né? Não é? Hoje em dia, você tem acesso a todas as informações. Tudo. Qualquer hora, a qualquer momento. Isso é impressionante. O santo Google. É. Com certeza. Você vai lá e pergunta e tem uma resposta. Exatamente. Para você analisar, para você julgar. Tem agora o GPT também, né? Que é esse site que você pode até escrever uma tese através dele do que você quiser. Olha só. É um negócio impressionante, né? Então, nós temos muitos recursos hoje, meus irmãos, para a gente viver melhor. Leila, qual a diferença entre caridade e assistencialismo? Pois é. A caridade é movida pela compaixão, eu acho. Pelo sentimento do amor. E o beneficialismo muitas vezes é movida para a política. A pessoa está fazendo um benefício porque quer ganhar voto ou a pessoa está dando porque está esperando receber em troca. Eu sempre falo isso com meus filhos porque, às vezes, a gente vai comprar um presente para a empregada, vai ter que ser sempre uma coisa menos valiosa. Por quê? porque você sabe que não vai receber nada de volta. Você está só doando. Então, nem por isso tem que ser menos valiosa, mas nós somos assim. A gente está acostumado a dar pensando em receber em troca. E a verdadeira caridade é você doar sem pedir nada em troca. Essa é a verdadeira caridade. Esse é o verdadeiro treinamento do amor. Então, quando você ampara uma pessoa, ajuda uma pessoa, como aqui na casa a gente faz com muitas cestas básicas, a gente ajuda muitas famílias, não é pensando em receber nada em troca. Tampouco é pensando como o fulano é bonzinho, como o espiritismo é maravilhoso. Não é esse o pensamento. O pensamento é da gente se tornar melhor, fazer colaborar para o mundo ser melhor, não é, Iracir? O que nós podemos fazer para esse mundo ficar um pouco melhor? Exatamente. Para os nossos filhos, para os nossos netos que vêm depois da gente aí. Está todo mundo chegando. Vamos ver que tipo de filho estamos deixando. Leila, agora que nós já adquirimos o espaço do Instituto Mãos Unidas, requer arregaçar mangas e fazer muito trabalho pela frente para que possa funcionar de segunda a segunda o tempo todo, buscando levar o estímulo para que essas pessoas possam progredir e não mantê-las do jeito que está somente recebendo, recebendo, do assistencialismo, mas muito pelo contrário, para que haja um progresso. Então, nós estamos fazendo vários movimentos e um desses movimentos você está fazendo com uma equipe muito querida que é a respeito das telas que são, que têm motivo, são pinturas que têm motivo de flores. Fala um pouco para a gente sobre isso, que vão ser, claro, leiloadas que vão ser vendidas, não seja, a barra com o objetivo de angariar fundos para o Instituto. Olha, meus irmãos, a gente tem tanta alegria de fazer isso, nós somos oito mulheres, oito senhoras, e que todas gostam de pintar e já pintam há muito tempo. Então, nós decidimos a fazer uma vez por ano uma coleção em que a gente possa doar, doar integralmente para os trabalhos beneficentes. A primeira coleção que nós fizemos, nós doamos para o GEB, que é Grupo Espírita, Eurípides Barçanufo, lá no Terreirão. porque as crianças, tinha um senhor que doava comida para as crianças, eram só 50 famílias lá. Mas o refeitório estava muito ruim, muito, muito, assim, pobrezinho mesmo, não tinha cadeira, não tinha mesa certa, eles comiam no chão. Então, nós vendemos aquelas telas todas. Aliás, fizemos um bingo lá no clube, lá no nosso clube, no Novo Leblon, e pegamos aquele dinheiro e reformou todo o refeitório das crianças. Que bacana. Foi um trabalho lindo, maravilhoso. A segunda coleção que nós fizemos foi aqui para o Seja Barra. Nós fizemos, acho que, 24 telas, fizemos camisas também e ajudou nas cestas básicas, porque 700 famílias não é brincadeira. E também adquirir esse espaço, tudo vem contribuindo. Tudo vem contribuindo. E agora, nessa terceira leva de telas que nós preparamos, nós chamamos de florescência, porque a gente está mirando a beleza das flores. ficamos inspirados naquele Iberê Camargo, que Iberê Camargo tem uma pintura muito impressionista, uma pintura que mostra muito as dores humanas. Ele pinta as pessoas deformadas, as coisas todas deformadas. E aí, numa entrevista que ele fez na revista Veja, quando ele era vivo, ele falou que não gostaria de pintar flores, porque eu pinto porque a vida dói. Foi o que ele respondeu. Aí eu falei assim, gente, mas ele pinta tão bonito e nós gostamos das flores. Com certeza! É de uma beleza, de uma perfeição absurda. Não é? Eu vou me dedicar a Iberê Camargo para ver se a vida dele fica mais florida, porque a vida para nós, para todos nós, também dói, porque ninguém fica insensível à dor do mundo. Mas não precisamos nos tornar amargos. Não é? Então, a gente começou a olhar as flores e nós chamamos de fluorescência e produzimos 24 quadros baseados nas flores. Então, tão lindos os quadros. Estão mesmo. Eu espero que vocês que nos ouvem possam colaborar, mas antes dos quadros nós temos a festa junina, não é? Com certeza! A festa junina que está aí apitando na curva, dia 17 de junho. vai ser a partir das 16 horas na frente do Seja Barra. A rua é fechada pela Sete Rio e nós fazemos, realizamos ali a festa. Fala um pouquinho. Ai, gente, eu adoro festa junina também. Festa junina é muito divertida, é tradição do nosso povo, tem umas comidinhas gostosas demais. Eu sugiro até que vocês não comam no dia anterior, venham comer tudo. Venham mais ou menos com fome no dia 17 para a gente comer tudo que a festa pode oferecer. Vai oferecer também alguma coisa que não seja comida? Não, temos. Jogos? Tem jogos, tem escorrega, como que é? Tobogã, né? Tobogã, toro mecânico, pula-pula, muitas brincadeiras, tem quadrilha, bola na boca do fantasma, tem um monte de coisa. E a quadrilha tradicional, é claro, que todo mundo pode participar, mas você tem que vir treinado já. Ah, é? Tem que treinar, senão não vale. É verdade. Então, meus irmãos, não deixem de vir na quadrilha, porque além de você se divertir, traga as crianças, os filhos, além de vocês se divertirem, vocês vão poder também participar dessa egrégora de alegria que tudo isso é para ajudar essa casa de amor, para acolher mais pessoas, para a gente tornar esse mundo melhor, mais feliz, né? O objetivo é muito, é filantrópico também, é filantropia, porque a gente vai melhorar uma outra comunidade, trabalhar numa outra comunidade, erguer essas pessoas e quando você movimenta o amor, como diz a Joana, quem movimenta o amor jamais vai ser o mesmo. Com certeza. Porque o toque do amor é maravilhoso. Ele é inesquecível e principalmente porque fazer o bem faz bem. E muito bem. Porque começa com aquele que faz o movimento, né? Nós vamos ter barraca vegana também. Nossa, que maravilha. Muita coisa vegana, hambúrguer vegano, salsicha vegana, pães, olha, vai acontecer. Acontecer. Isso. O ano passado nós fizemos, foi muito, muito lindo, muito gostoso. As crianças se divertiram muito porque tem bastante brinquedos. Temos Correio do Amor que não pode deixar fora. Que lindo. Eu não vi ano passado que eu estava lá nos Estados Unidos com meus filhos, né? Mas esse ano eu vou bater ponto aí das 4 às 10, né? Exatamente. às 4 da tarde, eu vou abrir a festa e fechar a festa. Maravilha! É na Avenida Gilberto Amado, 311, no Jardim Oceânico. Vale a pena participar, com certeza, porque é um movimento muito fraternal, muito família, muito carinhoso. E se sabe uma coisa que nós temos, que a tradição paulista que é uma delícia, é o quentão, quentão sem álcool. Ó! Nossa, é muito quentão. Como é o engibre, faz muito bem para a saúde, né? Nossa, uma delícia. Muito bem para a saúde. O quentão sem álcool, ele é uma delícia, não deixa nada a desejar ao outro. Muito pelo contrário, como você não vai ter alteração na sua mente, não vai ter problema de alteração, vai ficar melhor ainda, vai poder tomar mais quentão ainda. É, não, e depois o quentão deve dar uma bochecha bem rosada, né? É. Esquenta. Vamos torcer para estar bem frio. Esquenta mesmo. Mas, depois disso, vocês estão convidados para o nosso leilão. A Denise, que é uma moça que trabalha aqui, que realiza o leilão. Gente, o leilão passado, eu fiquei encantada com ela, porque ela pegava cada quadro, fazia, contava a história daquele quadro. Nós temos que repetir essa mesma coisa bonita, porque, além de você ver uma obra de arte, você vai saber a história daquela obra de arte, que são releituras. algumas são criações, outras são releituras. Então, vai saber a história daquela obra de arte e vai colaborar com esse trabalho de amor, essa filantropia, que é o bem da humanidade inteira. A gente está participando disso, tá? Com certeza. E fiquem conectados às redes sociais do Seja Barra e do Instituto Mãos Unidas, porque a gente faz todo esse movimento, todo esse leilão com as pessoas participando também pela internet, pelas redes sociais. Então, vale a pena, é um movimento de amor, gerando amor, produzindo amor e, lógico, fazendo uma grande onda de amor. É isso aí. Leila, chegamos ao final de mais um programa. Puxa vida, está tão gostoso esse bate-papo, né? Falando de filantropia, de caridade. Na verdade, estamos falando de amor. Então, eu convido você para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, amigos, venham participar do nosso trabalho. É um trabalho de amor. Eu sei que você pode até estar engajado em outros trabalhos, que nós estamos juntos nessa seara espírita, não só no Seja Barra, mas em demais casas espíritas aqui do Rio de Janeiro. Mas não impede que você venha. Seja participante do nosso trabalho. Vamos fazer uma... Nos unirmos ainda mais em torno dessa tarefa do bem. Porque, realmente, fora da caridade, não há como a gente se tornar melhor. Por isso, os espíritos dizem fora da caridade, não há salvação. É isso aí. Muito obrigada. Leila, obrigada. Obrigada pela sua presença. e, então, bote aí no seu calendário, bote aí na sua agendinha, dia 17 de junho, às 16 horas, na Avenida Gilberto Amado, 311. Venha fazer parte desse movimento. E você pode vir caracterizado de caipira. Porque eu venho de caipira e danço muito. Então, estamos lá. Que você tenha uma semana florida, falando dos quadros da Leira, cheia de muito amor e, claro, muita paz em seu coração. Para isso, deixamos um beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iracy Campos.